e sabe que essas músicas aí dá tudo direito autoral né tô ligado então deixando aqui ó tire o direito autoral dessas músicas aí por favor não é no meu não é eu não é não é eu não escuto você não mas eu sou crente é ele sim olha aqui ó ó meu Deus logo cedo velho E aí E aí Essa questão aí da dengue aí, com o meu parceiro, eu sei o que o Helio está passando. Tanto é que na Semana do Brasileiro, eu trabalhei arrastado, arrastado, mas eu consegui terminar na terça. Inclusive na hora do almoço, carro carregado, eu fui para dormir, para dormir até de madrugada e saí na quarta, que eu já ia encontrar com o Helio lá em Sarocaba. Foi quando cancelou, entendeu? Mas eu acho que eu nem conseguia chegar lá, de tão ruim que eu estava. E eu ia sozinho. Aí, essa questão do Brasileiria, a gente teve que cancelar e tal, mas o Helio já estava lá, ele deu um curso lá. Aí, agora nós temos que ir para frente aí, essa questão da dengue que o Helio pegou, que ele teve até que cancelar o curso, ele não conseguiu, ele tentou, mas fez só até na hora do almoço, se cancelou do sábado. Agora é o seguinte, eu estou aguardando ele melhorar. Não vai ter mais prazo para treinar, porque nós só vamos testar a moto na quarta e quinta da semana que vem, que como ele está com dengue, ele não aguenta, não tem jeito. Aí vai ficar parado e já vamos para o Brasileiro, seja o que Deus quiser. E ele vem numa sequência, uma sequência de coisas, né? É, não, e o problema é esse. Porque se ele tivesse treinado direitinho, tudo bem, mas ele não conseguiu treinar. Porque foi sinusite, uma semana de antibiótico, depois veio furunco, uma semana de antibiótico, aí depois, sem andar de moto, aí depois veio a gripe forte, agora a dengue. Então é muita coisa nesses 50 dias que nós tivemos, entendeu? E assim por causa do cancelamento, porque senão nem tinha. Então a preparação dele é muito pouca. E uma das coisas que eu sou contra o Wellington dá, é exatamente por causa do acidente dele. Foi muito grave, debilitou muito o organismo dele, ele é uma baixa imunidade. Quando ele se esforça que ele vai fazer um treino bom, com certeza ele vai pegar uma gripe, uma sinusite em trem, porque a imunidade é baixa, aí lá vai para o antibiótico. E eu não gosto que ele fique tomando antibiótico, mas não tem jeito. Então agora nós viemos para frente, como estou esperando ele melhorar, lá para quarta-feira a gente começa a testar a moto. Aí ele já viaja para dois cursos, aonde ele vai passar a semana lá, porque os dois cursos é no mesmo lugar, não compensa ele voltar. Aí quando for na segunda-feira, eu já saio para o brasileiro, porque são quase dois mil quilômetros, saio para o brasileiro, encontro com ele ali por São Paulo para nós ir. Então não tem mais tempo, seja o que Deus quiser. Mas se ele está bem preparado, não está, porque teria se não tivesse tido essa doença aiada. E o negócio tem também o fato da moto de corrida, né? A moto de corrida não teve aquela rodagem toda, né? Não, não, ele estava esperando lá em Sorocaba, eu estava trocando tudo na moto aqui, tudo que chegou eu pus, então ele nem sabe, não sabe se vai ajudar ou atrapalhar, porque pode estar muito forte, nota muito forte para quem não está preparado é pior. Entendeu? Talvez eu tenha até que tirar tudo. E ontem foi o aniversário dele, não deve nem como se comemorar direito, né? Porque a gente está... Ah, não. Está nem aguentando ficar em pé. Ele não está aguentando nem responder os outros telefones. Então, assim, ele não está nem respondendo o telefone. Aí... É, dengue é muito foda. Dengue é só quem pegou para saber. Derruba, mas derruba mesmo. Top. Então é isso. É isso, pessoal. Eu vou estar encerrando esse vídeo hoje. O Hélio está ali se recuperando, está descansando o corpo dele. Como muitos podem até saber, né? Tipo, você aí do outro lado que já sabe, que já teve dengue, essas coisas, cara, dengue derruba a gente. Eu mesmo tive duas vezes dengue. Mas estamos aqui na torcida, vai dar tudo certo. A gente não está aqui para vencer sempre, entendeu? Não é tipo, ah, Ivan, pensamento negativo esse. Não é isso. Porque o intuito dessa série é mostrar para os pilotos que estão começando que você pode conseguir também, entendeu? Chegar onde muitos poucos chegaram. Então, ó, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida do Elton. E vamos com tudo. E é nóis. Brato! Ih, meu Deus, como é que está sendo essa fase de brasileiro, cara? Top. Começamos bem, né? Estou vivendo muita coisa que eu não sabia que eu não queria mais viver.